Música Óbvio, esse aqui ó, faz duas tamponhas aí Má Forever Má Música Música É hora, é hora Rá, Rí, Rú, Marley Que aniversário Música 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 Por favor, 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 você pode dar o amor de mim. Que Deus me amare, que Deus me levante, me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe por querer, que Deus me livre e guarde de você. Que Deus me livre e guarde de você. Eu gostaria, eu lhe desejar, muito obrigado por vocês terem vindo aqui na minha casa, né, felicidades, felicidade por vocês, paz, o que e tal, mas eu queria falar em especial pra você, que ela tem um pouco, eu lhe 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 E aí